Sim, mas e aí, como é que foi a vida de empresário aqui? Você trabalha demais? Como é que era? E ainda fuso horário com o Brasil? Olha, em 2012, aquele lance que eu falei, que quando você está abrindo um negócio, nada é fácil, mas você tem que correr atrás, dar o máximo de si. A gente acabava trabalhando muitas horas, eu ainda tinha outro trabalho também naquela época, até o negócio começa a decolar, então eu ficava naquela, estudar, trabalhar e trabalhar de novo. E aí, em 2013, começamos a ter algum volume de vendas que eu poderia ter reduzido minha carga horária de trabalho, do primeiro trabalho, o trabalho daqui mesmo. E aí, começou. Você estava trabalhando com o que nessa época? Cafeterias. Cafeterias, sim. E aí, tendo agência e tocando negócio. Trabalhei no aeroporto também, vários pontos de alimentação lá, saía de um ponto para outro, e eu trabalhei em várias cafeterias. Você dormia aqui, né? Rapaz, vou te falar, eu lembro uma vez que eu estava estudando também, e aí estava fazendo faculdade aqui, estudava e trabalhava. Só que aí, teve um momento que eu precisava pegar um pouco mais de horas e cobrir gente. Teve um domingo que eu peguei das quatro da manhã no aeroporto, na verdade, chegava às quatro, abria às quatro e meia, e saía às oito. E eu fiz isso sábado e domingo. Caramba. Então, foi aí que eu percebi que eu tenho que pegar leve, né? Sim. Estou trabalhando demais, e é aquele trabalho que não é um trabalho de escritório. Você está saindo de um ponto A, atravessando um pia, isso, atendendo clientes, limpando mesas, e naquela época, já era 2013, 2012, era meio que uma época onde, eu não sei, cara, mas eu senti que as empresas estavam cada vez tendo mais responsabilidades sobre um funcionário para fazer função de dois, três, do que antes, na minha época de 2009, 2010. Nas mesmas cafeterias. Eles queriam mais trabalho de cada funcionário. Exato. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, do aeroporto, éramos cinco num dia. Depois, quando já estavam no final, éramos três. Um abria, o outro chegava no final ali para o primeiro tirar um break, e ele ficava para pegar o break do terceiro, que chegava quando o primeiro saía. Pô, mas isso é insustentável, né? Sim. Ficou muito pesado e foi um modelo que aquela empresa, do aeroporto, que tinha vários pontos limitados, era um modelo que eles estavam utilizando. Eu acho que a demanda tinha caído bastante. Quando é que você saiu, você ficou só na empresa? Teve algum momento que você ficou só na agência? Sim, eu lidei só na agência. Eu acho que foi final de 2013 até 2016, quando a gente resolveu vender. Entendi, mas foi a questão de... Bom, a agência está dando lucro o suficiente, eu já não preciso mais disso. Meu marido tem dois empregos. Todo mundo deu crise. Então foi isso, né? E... E...